O que que é isso aqui, mano? É a galera da Que Peixe, né? Que mandou, ó, eles agora estão com delivery lá. Caraca, tá mole não, delivery? Delivery, olha o número aqui, ó, número é esse pra delivery. Então é o seguinte, rapaziada, vem de novo silenciano, chegou pra nós aí um salmão com tilápia, congeladinho, olha lá. É. Olha, Maria, pureza esse. Esse é o puro, hein? É o puro. Esse é o puro. Pureza. Tem aqui o... Quem fez esse trâmite aí, moraram, foi lá buscar, mas o Jacó que tá fazendo tudo. É. O Jacó é o cara da mansão, hein, tá representando, e nem mora lá, hein? Exato, é. Já com a rede fina. Se você quiser comprar peixe pra sua dieta no preço, delivery ali em casa, só chama no WhatsApp aí, fortalece nós aí que... Fortalecendo, a mansão Manomba cresce. Então, já trilhou, morando? Já. Então é isso, vou tomar um banho também que eu tô fedendo a galinha morta. Já teve cargo, né, pai? Já teve cargo, né, uma horinha de cargo. Então é isso, rapaziada. Delivery pesadão aqui pra vocês. E é nóis. Que delícia. Minha primeira vez. Galera, pega visão, novo patrocínio da Mansão Maromba, né? Nada mais justo do que o... É CEO? É considerado CEO, é isso? Criador, é isso? Da empresa pra falar um pouquinho, né, do que é cafeína, force, power, guaraná, mega. O que significa esses produtos aqui que a gente tem em mãos aqui, que agora a Mansão Maromba tá... Então, Toguro, aqui a gente tem o cafeína e force, ele é um pré-treino. Ele tem 2 miligramas de taurina, tem 160 miligramas de cafeína, o dobro do que tem no energético normal. Ele tem o complexo B completo, não tem adição de açúcar. É um pré-treino fantástico. Esse é o pré-ice? Esse daqui é o nosso isotônico, Guaraméga Iso. Capaz. Ele é o patrocinador, ele é um dos... Nós somos um dos patrocinadores oficiais da... Da meia-maratona do Rio, da maratona de São Paulo. É... É o nosso isotônico. Caramba, cara, tá nervoso, o trem borrejo ali, pai. Trem borrejo, pai? Trem borrejo? Trem borrejo? Trem borrejo? Trem borrejo, o coração bateu, falei pronto. Pronto? Toguro tá, degô um funk aí, o cara veio. Perdemos a meada por causa da batida da porta. Pré-treino, isotônico, completa, um pós-treino, seria isso. É isso aí. Pré-treino, que equivale a duas latas de energético, 2 miligramas de taurina, 160 de cafeína, complexo bem completo, sem açúcar. Então dá pra ir pro rolê essa parada aqui. Dá pra ir pro rolê. E qual sabores tem? Tem só 15 calorias também, né? Tem só 15 calorias aqui, a cada 15 ml. Esse aqui, tá? A cada 15 ml, 15 calorias. Você tem cara de vendedor, pai, você tá acelerado. Ele é vendedor, pai? Ele é nosso representante. Vende bem? Inclusive, lá na MW, lá na MW, vocês treinaram aí, com o Elton lá, você encontra o Café Inforça também. E quanto tempo tem a empresa? A empresa nasceu em 2003. 2003? Pra cá, 17 anos, é isso? Ah, é isso aí. Caraca. É que nós vendíamos esse produto em refresqueiras, né? Nos postos da Rede Graal, em vários postos aí, nas padarias de São Paulo. E nós colocamos na garrafa tem dois anos. E aí tomamos. E não dá pra ir pra academia isso aqui? Tipo, deixar... Estar indo pras academias. A gente tá começando a fazer um trabalho bacana nas academias. Você tomou uma parada dessa, né, pai? Você tá acelerado. Não tá acelerado, pai? Eu tomo. Eu tomo. Tá acelerado, pai. Tomo desse aqui todos os dias, né? Eu vendo nas academias da Zona Leste. Então, são mais de 60 academias já trabalhando aí. Igual, academia de quebrada, né? Nós trouxemos aí o Caffeine Force, o Energy Drink, aqui pras academias de quebrada. Nada mais justo do que trazer aqui pra comprar a academia. O custo desse aí na venda final? Sai, em média, de 5 a 6 reais. Tem algumas academias trabalhando a 7 reais. É bom que também valoriza o produto, né? Uma garrafa dessa equivale a duas latas de qualquer energético do mercado, né? E ele é um pré-treino. 160 miligramas de cafeína e 2 mil de taurina. Olha o senhor orgulhoso do vendedor, hein? É, tá vendo? É isso aí. Então, a gente trabalha bastante aí trazendo esse produto pra Zona Leste. Tô vendo aqui... Esse é zero açúcar. Zero açúcar. Esse já não, esse já tem... Não, porque aqui, esse Guaramega Iso, é o melhor isotônico do mercado, por quê? Ele é feito com água mineral, um pouco mais leve, até na questão artificial. Você não sente muito nessa questão artificial do produto? O que que acontece? Você é pra tomar durante e depois, que é pra repulsar os minerais e os carboidratos que a gente perde no suor, entendeu? Guaramega Iso, durante e depois. Sódio baixo, zero carboidrato. Tem só 15 calorias. 6 calorias aqui. A cada 200 ml. 200 ml, né? Como tem mais. Então, bem-vindo. E a geladeira nossa? Cadê? Vamos junto, a geladeira tá chegando aí. Vamos ali buscar? Vamos lá. Vamos buscar a geladeira aí pra botar o produto. Então é isso, rapaz. Se você não acompanha... Mega Guaraná tá com a gente. Guaramega... Guaramega é isso mesmo. O Mega Guaraná é esse. É que a nossa alíquota é bastante completa, né? Esse é o Cafeine Force. Cafeine Force. A gente drink, o pré-treino, 160 miligamas de cafeína. E esse aqui é pra tomar, pra repouso, os sais minerais e carboidratos que eu fiz o tônico da gente. Então é isso, tudo a ver com a nossa mansão maromba aí. Algo, vamos falar? Vamos junto. Treina, rapaz. Treino. É isso aí. É, eu também treino e eu queria agradecer a oportunidade de estar junto com a mansão maromba, estar junto com o pessoal tudo aí. Acompanha nóis, rapaz. Acompanha já há bastante tempo aí. Estou vendo que o pré-treino bateu, rapaz. Tamo junto aí, a correria. É nóis, brincadeiras à parte, galera. É nóis. Olha quem tá de volta aí, Salas. Olha quem voltou. Olha quem voltou. Olha quem voltou. E voltou. Passou mal, muralha? Ei, com um litro de carne aqui, não foi? Estou bem aqui. Passou mal? Não, eu tô tranquilo. Vários treinos, foi não? Vários ovos que tomei ainda. Estou bem aqui. Chegar em casa, pai. Tem que ter coisa... Tem plano de saúde, pai? Tenho, mas não tem esse cobre, não. Né, Fabioca? E aí, pai? Beleza, pai? Tá mais magro, o que que é? Tá faltando arroz lá? Tô no foco, pai. Domingão agora o principal cheio, hein, pai? Ah, tem isso, os caras tudo, hein? Domingão agora. Diz que vai ter até... Protam. Vai pintar nós aí. Diz que vai ser aqui na moção, eu fiquei sabendo. Caraca, velho. Mas e aí, tá bem? Curtiu? Treinou o quê? Mano, mandei o ombro com muralha. Passei mal aqui, mano. Ele fez a maquinazinha ali, curtiu, mano? Boa, cara. A máquina é top, né, cara? Dois ovos de pré-treino, um ovo de pós-treino. E esse aqui, ele falou que é o segredo pra mim comer antes de dormir, ó. Por quê? Cru. Ele falou que é o meu bucho, hein? É a segredo. Os caras tão fazendo estratégia, hein? É, estratégia. Cada cara tá com as armas, né? E aí, pai? Treinou hoje? Treinei, treinei. Treinei perna aqui. Treinou perna, deu pra treinar? Fez aquela máquina ali, não? Essa aqui fiz. Curtiu? Foi a onda dos últimos que eu curti. Pesada, viu? Mano, curti a biomecânica das máquinas? Curtiu todas, pode? Tem que treinar uma reposta, suspeito. Essa de ombro, essa daqui de posterior. Mano, perfeita, velho. Perfeita. Academia tá pesada. Tem até rango ali, tudo. Você viu lá, pai? O que que falta? Suco. Falta nada. Só falta um colchão pra mim comer. Não, mas eu nem que mesmo. É o meu muralho. Morar aqui, pensa pouco. Olha isso. Olha a gente fazendo ali. Tá estreando a máquina aí, Kian? Nossa, eu tô. A máquina e o cinturão. E aí, Aninha, tá bem? Tudo bem. Tá treinando também? Tô treinando também. Treinou o quê? Tô treinando pernas. Gostou da academia? Nossa, muito top. Os aparelhos muito bons. Tá treinando, Vitória? Tô, já tô. Tá mais magra, hein, fia? Tô magrecinha um pouquinho. Aí, ó. Não tá? Tem a vida? Hã? Vitória? Não, eu vou de preto, pô. Tem isso? Tá. Pior que tem o preto mais bem. Vamos saber. Aí, ó. Cara, que você tem o joelho de homem, velho. Moleque de rua. Futebol. Isso, galera. O povo todo treinando aí. Opa. Todo no foco. Olha o que chegou pra nós aí. Patrocínio novo. Olha que legal. Pesado ou não é? Isso é louco, tipo. Só coisa boa. Depois que o Lan me chamou pra curtir o carnaval, eu vi que ele tá colocando mais peso. Pega a visão. Carnaval, Toguro, Lan. Você viu o vídeo, pai? Aí, fudeu, irmão. E aí, pai? Agora que eu vou pro carnaval com o Toguro, a pressão ficou maior ainda. A pressão ficou maior. Agora você que tá no shape. Vai colocar uma peruquinha no Lan e vou... Peruquinha e abdômen trincado. Essa é a meta. E o ABS e a regação. Caralho. Vai, vai. Vai, por mesmo? Bora, pai. 10, 12. Caraca, pai. Gostou aí. Virei. Se é moreno, você tá com pra caralho, velho. Vou nem dar assim. Já aparece o cara. Por que falaram? Por que falaram? Que coisa é isso aí, gente? Não, não. Não, não. Tá doido? Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, porra, não. Coloca aí de novo. O que foi, pai? Deixa eu respirar pra aí. Vou fazer mais seco, vou fazer mais seco. Calma, vou fazer mais seco. Vou fazer mais seco, calma. Você respirar, pai? Calma, vou fazer mais seco. Pega a pegada mais curtinha aqui, ó. Aí, vou fazer 40 quilos. Quarentinho, oito e um. E aí, o Bê, será que vai? Vamos ver ele aqui. Bora. Bota peso, hein? Se eu fizer mais duas, eu tô feliz. Pega isso aí, pai, bom? Pesceiro? Pesceiro. Pesceiro. Um. Dois. Três. Acabou, cara. Acabou, pai? Vamos ver se acabou. Sofre, rapaziada. Aí, pega, ajuda aí, não manda aí. Não precisa ajudar, não, pai. Não precisa ajudar, não, pai. É ver? Um. Toma. Dois. Três. Ou. Quatro. Ou. Uma manição. Batuado. Se liga. Toma. E o outro se não, vai dar um tom. Bora. Bora, pai. Não conseguiu? E aí, pai, vai? E aí, velho. Vamos ver como é que tá. Vem, diferenciado esse aqui, velho Tô até gostando de botar esse aqui também, eu quero testar Botou a minha academia, velho Estrela dois, já está estrelado? Fiz dois só ali aqui, velho Ele não tá segurando dois, pás Não tá não, tá roubando, tá roubando Bora, pás, é mágico, ó A galera zoa, mas tem que ajudar sim, ó, vai Bora, pás Vai, pás Vai, pás Vai, pás Vai, pás Vai, pás Vai, pás Cinco Seis Sete Oito 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 Tava leve, nove Dez, agora segura, segura Segura, pás Segura Segura Tá segurando, pás Segura Um Segura Dois Segura Três Quatro Segura Sete Oito Vamos embora, pai Treino sério, pás Vem os caras vindo de ajudar aqui Quando a gente tá no treino, pás É um treino sério Não tem como fazer uma brincadeira no antitreino Bora Ajuda, pás Vamos fazer esse finalzinho igual a você, pás Faz aqui, você vai fazer esse inimigo Fez aí, pai? Mais uma? Vai fazer mais uma, não? Quatro 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 Estão aqui, ó, vamos aqui, ó Estátua Estátua sua, pai, diamantina? É Estátua sua, pai, diamantina? Ele falou pra mim que agora não mais Tô suado, pai Mas ele falou pra mim que... Toda vez que eu saio no canal do Toguro Pra pra me complicar Não mais Mas... Falou que o carnaval de diamantina é bagulho da hora Ele falou pra mim, Nunca fui em diamantina Mas aí cai na voz diamantina em várias minas Nunca foi Esse cara tá tomando alguma coisa, tá lá A voz dele tá engrossando, cara É engrossando, tá melhorando Aí Se você ver a voz engrossando assim Se você ver uma pessoa indo no banheiro Ficando tempo, demorando no banheiro Falar pra você, tô com desinteria Sem vergonha nenhuma de falar com desinteria Pode parar que o Pump tá chegando aí Mas o que que é que tá fazendo no banheiro lá? Não, na verdade é só você olhar o lixo Olha, minha moral Minha moral Minha moral É só olhar o lixo Ou passa aqui Ou é, vou dar descarga, né? Vou dar os segredos pra vocês Dar descarga que é mais fácil Quem pegou, pegou Fala aí Pesado, velho Então é isso, galera Treinozão rolando aí Vai ter uma paradinha da Growth Que dia que vai ser o Growth, pai? Domingo, pô Domingueiro? Aqui, ué Tá preparado? Tem que saber que vai ter até hambúrguer liberado, vai? Tem hambúrguer liberado? Prontão Se tiver hambúrguer Já convoca a hamburgueria do Gordinho Vamos trazer a hamburgueria do Gordinho Pai, é o seguinte, pai Eu duvido você gravar, ó Um vídeo pro seu canal debatendo com o Matheus Sobre veganismo e sobre Terra Plana Não, mas pera aí Terra Plana tem que ser com Dino Tá bom, e com o Matheus? Matheus, tô do veganismo Você vai chamar ele gravando? Mas tem que ver quantas esfirras ele vai comer de frango Então, ó Nossa O último mês discutindo Chegou no final O Matheus comeu a esfirra, pô De carne Que vegano é esse? Então é isso, galera Vamos pra cima Tchau 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 Tchau